Fala galera do Espície Código Vale Tudo, estamos aqui com o idealizador do projeto do boneco em homenagem a Carson Grace, Joãozinho da Hip Dory. De onde surgiu a ideia, Joãozinho? Cara, foi o seguinte, a gente está procurando inovar, o MMA está crescendo e se não surgir novidade o público começa a enjoar do que já tem. Então eu pensei, eu vejo muitos eventos de futebol americano, eventos de basquete, NBA e eu resolvi criar isso para o MMA. E na hora de criar o nome, por coincidência eu estava conversando com o Marcelo Alonso e eu falei, Alonso, lembra que o Carson chamava todo mundo de Poderoso? O nome do moleque vai ser Poderoso. Aí ele, por uma maneira, adorou a ideia e tal. Aí, por supor, Poderoso, entendeu? E acabou virando uma homenagem também ao Carson, ninguém é melhor para homenagear do que ele. O Carson que nos deixou muitos jargões, né? Era Poderoso, Creonte, todo tipo de palavra no mundo da luta o Carson nos proporcionou. E é isso aí, Hipdorem mais uma vez, patrocinando aqui o Brasil Fight 3 e agora com a participação do Poderoso. Um abraço aí para o Ciclore. Bom site, senhor.